A Cozinha Show da Emater visa mostrar as potencialidades das mais diferentes culturas. Esse ano a Cozinha Show mostrou alternativas para o consumo da erva mate. E na receita de hoje, vamos aprender a fazer um delicioso bolo de erva mate direto da Cozinha Show da Expo Agro Afubra. Hoje nós vamos fazer uma receita diferente no Rio Grande Rural. Nós estamos aqui com a Alessandra, que é da Emater, extensionista da Emater, e com a Fabiane, que é produtora rural. E nós vamos fazer um bolo com erva mate. A gente já fez esse bolo algumas outras vezes, de formas diferentes, mas esse é especial, não é, Alessandra? Por que ele é especial? Ele é diferente. Um desafio para a nossa produtora, por ter um marido intolerante ao glúten e o filho intolerante à lactose. E essa mãezinha teve que se desdobrar e reinventar uma receita de pão de ló, que ela usou o amido de milho e para saborizar e ficar ainda mais refrescante, como ela mesmo disse, ela utilizou a erva mate. A Fabiane é de Tunas, né, Alessandra? Sim. Como é que vocês chegaram até ela? Nós temos um trabalho no Centro Serra, uma região que abrange municípios, de Tunas, Sobradinha, Arroio do Tigre, bem no coração do Rio Grande do Sul. E nós temos uma diferença muito forte com as associações de trabalhadoras rurais. Então nós temos uma associação com mais de 300 sócias. E são 14 grupos no município de Tunas, dos quais a Fabiane é presidente do grupo de trabalhadores da linha Fantoni. E assim, conversando com ela, chegamos ao conhecimento dessa receita saborosíssima, que hoje está na Expo Agro. Então vamos à receita? Aqui dentro desse bolo temos oito claras e oito gemas separadas. Agora vamos bater a clara em neve. Agora, depois que bateu as claras em neve, da mesma forma que fazia o pão de ló antigamente, vamos adicionar 16 colheres de açúcar. Vamos ligar de novo a batedeira, depois que ela ficar em ponto de clara de neve, vamos adicionar uma por uma das gemas. Agora, com a batedeira ligada, vou adicionar as gemas. Já chegou no ponto, agora eu vou misturar o amido de milho. Tem que peneirar o amido de milho para ele não formar as bolinhas, que daí fica uma textura ruim no bolo. Então, por isso que é importante peneirar. 350 de amido de milho. peneirando e misturando. Da mesma forma que era feito o pão de ló antigamente, né? Só que, como foi colocado antes no início, usando o amido por não conter o glúten. É importante também mexer o bolo de dentro para fora, assim, para juntar melhor e não ficar os bruminhos por dentro do bolo. Tem que mexer bem suavemente também. Com essa massa e esse bolo também pode ser feito os bolos recheados, os bolos de torta. Bastante recheio também dá certo. Aí as pessoas vão usar essa massa e a criatividade em casa, né? Sim. Tudo bem misturado, agora eu vou adicionar duas colheres de erva mate peneirada. A Fabiane pode contar agora a grande surpresa que ela teve. Antes ela fazia o bolo somente assim. Quando ela adicionou a erva mate? O sabor que trouxe. Fica um sabor muito refrescante. No final de tarde, chega cansada em casa, sabe? Fazer um chimarrão, fazer um chimarrão e ter esse bolo aqui para comer é uma delícia muito suave e refrescante. E a quantidade também fica a critério. A sugestão nossa são duas colheres, mas vai do paladar de cada um. Continua mexendo da mesma forma que mexeu antes, suavemente, para não perder a forma aerada da massa. Tem bastante ar, né? Agora está bem misturado. Eu vou adicionar na forma e assar no forno 250 graus por 30 a 35 minutos. E no final ligou o dourador. E a forma previamente untada, de preferência com uma manteiga ou uma banha de porco, né? Sim. Daí tem que bater um pouco a forma para tirar um pouquinho de ar e levar para assar. Agora tem uma sugestão de cobertura. É opcional, mas como a Fabiane colocou, o filho dela é intolerante à lactose, mas é uma criança. Então ela criou essa cobertura com leite condensado zero lactose e utilizando a erva mate. Isso aí. Para a cobertura, são uma caixinha de leite condensado zero lactose e duas colheres de limão. Mexer bem. O limão com leite condensado, ele dá uma incorporada no leite condensado e também reduz um pouco da doçura do leite condensado. E dá um sabor muito agradável. E agregando a erva mate, fica melhor ainda, né? Sim. Nesta cobertura. Também você usou quantas colheres, Fabiane, nesta? É opcional, tanto faz uma ou duas. Fica da mesma forma ao paladar. Na de hoje você vai usar? Somente uma colher. Mexer novamente. Em poucos segundos temos a cobertura pronta. Isso é uma cobertura muito prática e muito saborosa. E essa cor linda do verde. E se quisermos usar alguma decoração com folhinhas de erva mate, é opcional. Agora está pronto o nosso bolo de erva mate. Super refrescante e saboroso. Sem glúten e zero lactose. Então depois de 35, 40 minutos, né, Fabiane, mais ou menos. Porque vai depender de cada forno, né, gente? Cada uma conhece o seu. Nós vamos agora degustar este lindo bolo de erva mate. Pode cortar para nós, Alessandra, por favor. A massa, ó, é super delicada. E ao mesmo tempo não esfarela. Vocês vão perceber em casa. Então nós vamos... Uma fatia bem generosa, Alessandra. Porque eu conheço o bolo da Fabiane. É maravilhoso. Então vamos... A você. Temos um lindo bolo de erva mate. Vamos experimentar, Fabiane. Maravilhoso. Muito macio, maravilhoso. E o amido traz essa questão da leveza. Não tem aquele... É um sabor especial. Muito suave. Não é pesado, né, para quem tem problemas com lactose ou glúten. Glúten. Perfeito. Maravilhoso. E a sugestão, quem quiser fazer uma torta recheada, como foi sugerido, use essa massa e a criatividade. Obrigada.